Música Oi chicas, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo, um vídeo diferente dessa vez, que é o Guia de Viagem do Chile Estou gravando esse vídeo porque, como vocês sabem, eu já moro no Chile há 3 anos, então conheço bastante coisa daqui E também porque eu tenho uma coluna lá no blog, Chile, com dicas sobre Chile, Santiago, dicas de compras, de beleza, de lugares para conhecer, dicas de cultura até Para ajudar quem vem de viagem Então eu recebi essa sugestão de uma leitora, achei muito adequado, achei pertinente fazer Até para ajudar quem está com uma viagem planejada ou está pensando, considerando a ideia de vir conhecer o Chile, tá bom? Todas as perguntas são perguntas das leitoras Já aviso que o vídeo é longo, mas não tinha jeito, era a melhor maneira de responder todo mundo Se ficou alguma coisa sem responder, se ficou alguma dúvida, comenta Eu vou deixar um post aqui no blog, tá? Para vocês comentarem com outras dúvidas De qualquer forma, já aviso que esse vídeo não pode ser entendido completamente se você não acessar o post que eu vou deixar aqui embaixo Por quê? Porque vai ter coisas que eu vou responder aqui, mas que está em detalhes já lá no blog Então, todo o post que eu indicar aqui, eu vou deixar no box de comentários Clica aqui para você ter informação completa, para a sua viagem ser tudo de bom, tá bom? Então, vamos começar Que documentos são necessários para viajar para o Chile? Essa pergunta é ótima, porque tem muita gente que evita conhecer o Chile Por burocracias com passaporte, visto, esse monte de coisa Bom, se você ainda não sabe, a boa notícia é que para viajar para o Chile, você pode viajar só com o RG mesmo Não é necessário passaporte, nem visto Se você já tem e quer utilizar, ótimo, sem problema nenhum Mas se você estava considerando isso como um empecilho, já não tem mais Você pode viajar só com o RG Em qual bairro é melhor se hospedar e quais são os melhores hotéis? Bom, a resposta para essa pergunta depende muito do que você está pretendendo para a sua viagem E do quanto você quer gastar Eu vou recomendar alguns bairros que eu acho que tem uma vida noturna legal, um lazer interessante Mas também que são seguros, tá? Porque a gente busca isso também quando está em viagem Em geral, Santiago não é uma cidade perigosa Eu venho de São Paulo, então adoro São Paulo Mas a gente sabe que não é uma capital segura Então, assim, em termos... é até legal dar essa dica Porque em termos... se eu comparo Santiago com São Paulo ou com qualquer outra cidade do Brasil Eu posso afirmar que Santiago é, assim, 100% segura Então não tem, assim, tanta preocupação quanto a isso É claro, não é um lugar perfeito Mas é bem mais tranquilo O índice de violência é bem, 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 bem mais baixo Então não precisa se preocupar tanto com isso Como a gente se preocuparia no Brasil, infelizmente Agora os bairros e os hotéis que eu recomendo em cada um deles, tá? No centro de Santiago Como todo centro de qualquer cidade no mundo O centro tem muitas opções baratas Mas também não é... às vezes não é tão bonito Ou não é tão seguro Mas fica aí uma opção pra quem quer estar próximo de tudo E pagar um pouco mais em conta, tá? Então no centro eu recomendo o hotel Mito Casa Hotel Que ele tem... ele tem um estilo, assim, meio pousada, sabe? Que não é algo muito comum aqui no Chile Pousadas, tem mais hotéis Mas ele é o que mais me lembra as pousadas no Brasil E ele fica bem próximo do metrô Baquedano Que é como se fosse a Sé, sabe? A estação Sé de São Paulo É como se fosse... o Baquedano é como se fosse isso aqui Então tá bem localizado E tá próximo de vários pontos turísticos Que eu vou falar pra vocês depois Um outro hotel que eu recomendo no centro É o The Albrey Que é perto do Cerro San Cristóbal Que é um local bem conhecido aqui também A gente costuma brincar que é o ponto turístico Onde está o Cristo Redentor Salvo as suas devidas proporções De Santiago Então é um hotel que tá numa rua bem localizada Tem bastante restaurante É bastante arborizado Tem táxi o dia inteiro Tá próximo às principais estações de metrô Então no centro seriam esses dois Indo mais pros lugares mais procurados E preferidos pelos turistas Vou começar recomendando pelo bairro de Providência Que é um bairro muito bom Tranquilo, bem localizado Super bem localizado E lá eu recomendo os hotéis Ibis Tem o hotel Orly E tem o hotel Erotel Providência E tem o Sheraton Então assim Depende muito do quanto você quer pagar E depende muito da época em que você vem Porque se você vem numa alta temporada Obviamente você vai pagar mais caro Se você vem na baixa temporada Você vai encontrar aí opções mais em conta Tá? Um bairro muito recomendado em Santiago Porque é um bairro mais, digamos assim Fino Mas não é caro como seria Faria Lima Como seria Jardins Como seria Morumbi em São Paulo Eu tô falando de São Paulo, gente Porque é a minha maior referência Já que eu morava lá, tá bom? Mas é um bairro sim mais Digamos mais nobre Com hotéis aí que você pode pagar milhões Como você pode também encontrar mais em conta Então os hotéis que eu recomendo aí São o Hotel W Que fica na Avenida Isidora Guainiché É um hotel que Ele tem de tudo Pra vocês terem uma ideia A maioria dos cantores Das bandas Dos atores Que quando vem visitar o Chile Eles ficam hospedados nesse hotel Dentro desse hotel Tem restaurantes maravilhosos Uma academia maravilhosa Que inclusive tem uma parte Dedicada aos hóspedes Tem uma balada conhecidíssima Que se chama Whisky Blue No próprio prédio Tem restaurantes Na cobertura Do hotel E do lado desse hotel Também tem O Mundo Del Vino Pra quem gosta de vinhos Os melhores vinhos São vendidos nessa loja Então é uma boa opção aí No bairro ainda de Las Condes Também tem o Plaza ao Bosque É um hotel que eu recomendo muito Inclusive meu noivo Quando veio pra cá a trabalho Antes de se mudar pro apartamento Ele ficou hospedado nesse hotel Que é bem próximo também A Avenida Isidora Guenichea A Isidora Guenichea É como se fosse a Faria Lima daqui É um outro hotel É o Hotel Kennedy Que esse hotel É o mais em conta do bairro Las Condes E ele fica próximo Ao Shopping Parque Arauco Que é um dos mais conhecidos aqui E no bairro de Vitacura Que esse sim é um bairro bem nobre É... Possui ruas como a Oscar Freire Por exemplo Então um hotel que eu recomendo aí É o Novo Hotel No bairro de Vitacura Que é um hotel maravilhoso Restaurantes lindíssimos Tudo perto desse hotel É muito bom Agora Onde é melhor ficar É aquilo que eu falei no começo Vai depender do seu bolso Do que você procura pra sua viagem Se você quer algo mais sofisticado Se você quer algo com muito conforto Se você quer apenas um lugar pra dormir Tudo isso depende, tá? Tem essas indicações e muitas outras No blog Não esquece de ver o link aqui embaixo No post Que vai ter tudo lá em detalhes Endereços, links Tudo que você quiser saber Tá bom? Dá pra conhecer tudo em Santiago De metrô ou é melhor ir de táxi? Olha, dá pra conhecer tudo de metrô sim em Santiago O bom daqui é que tem muitas estações de metrô E muito próximas umas das outras Então você quase não tem necessidade de táxi Você quase não tem necessidade de ônibus Então o metrô aqui é excelente realmente Se você é bom de mapa Você vai pra qualquer lugar aqui É claro que pra alguns passeios Às vezes é melhor você ir com a própria agência turística Mas se quiser se movimentar sem uso de táxi ou de carro É possível sim Só tem que lembrar uma coisa O metrô em Santiago fecha às 11 da noite Não importa o dia Se eu não me engano Eu não tenho certeza, tá gente? Final de semana talvez tenha uma flexibilidade aí Mas não é muito mais do que isso também Então é importante ver Às 11 da noite você estar no metrô E no outro dia, creio que às 5 da manhã já está aberto Como é o serviço de táxi? Bom, primeiro que tem vários serviços de táxis em Santiago Tem o táxi tradicional Que é igual o da Argentina Que é preto e amarelo E esses rodam com taxímetro Tem táxi do seu próprio hotel Onde você vai ficar Que aí de repente já está Alguns até já fecham o valor dos táxis Que você vai precisar Junto com o valor da hospedagem E tem também outros táxis Que você agenda E pode já combinar o preço Dependendo do lugar que você vai Você recomenda o aluguel de carros? Então, o transporte realmente é muito bom Fazer tudo de metrô E táxi também Porque Santiago, comparado a Rio de Janeiro São Paulo e outras grandes cidades do Brasil É bem menor Então você não vai pagar muito Porque não tem, assim, grandes distâncias Sabe? Sabe? Quando as pessoas te falam que é perto É porque é perto mesmo Então, você não vai gastar tanto com isso Agora, se você quiser alugar um carro Eu recomendo Se você quiser ir pra pontos turísticos mais distantes Como, por exemplo, Vinha Del Mar, Valparaíso Que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente Eu acho que tem alguns pontos turísticos Que vale a pena você ir de carro Por quê? Porque se você vai com uma agência de turismo Ela não para em todos os lugares Pra você observar bem Pra você tirar aquelas fotos legais Então, parece só que você olhou da janela Ou então saiu rapidinho e já voltou pro ônibus Mas eu vou falar mais pra frente Quando eu for falar de pontos turísticos Eu vou 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 falar de pontos turísticos